O maior conselho que eu tenho para quem está começando a carreira agora, especialmente meninas, é não tenha medo de falhar, não tenha medo de errar, errar é uma experiência que engrandece, é uma experiência que te faz aprender e os seus erros vão resultar num sucesso posteriormente, então o que você fez agora, que pode não ter dado muito certo, você aprendeu uma lição para na próxima vez dar certo. Não deixa isso te derrubar, não deixa isso te impedir de tentar e de arriscar, porque no fundo as coisas são mais simples do que elas. Às vezes parece super complexo e impossível, mas na verdade não é, é mais simples do que parece e você só precisa tentar e arriscar e não ter medo de que essa falha vai acabar com a sua carreira ou vai te prejudicar muito, porque não vai, só vai te fazer aprender e te ajudar a ter sucesso na próxima tentativa. E aí